Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o Carlos, com a Priscila, hoje com o Walter, novamente aqui nos brindando com a presença dele, um convidado ilustre que a Vanessa mais uma vez não pode participar. E hoje nós vamos falar sobre os problemas interpessoais dentro do condomínio que os condôminos insistem que o síndico resolva. Diretor, roda a vinheta aí. Pessoal, estamos voltando aqui. Nós vamos falar hoje sobre essa questão dos problemas interpessoais que os condôminos querem transferir para o síndico. É um assunto que a gente já tratou, mas é um assunto bastante recorrente nos condomínios, que tira bastante o nosso humor, o nosso sossego, e a gente vai tratar de novo sobre isso. Carlos, você quer começar? Vamos lá. Esse realmente é um dos tantos desafios que os síndicos profissionais têm, que eles convivem no dia a dia. E esse é um problema que eu entendo que, para mim, é meio insolucionável, a não ser você conviver, saber conviver com isso e sempre se posicionar de uma forma que é o que pede e o que manda a sua função. Mas isso, quando eu falo que é um problema insolucionável, e vocês todos estão aqui já conviveram com isso e convivem com isso, é você ter aquele morador que tem algum tipo de treta, falando na gíria popular, algum problema com o seu vizinho de cima, de baixo, do lado, e ele entende que aquele problema pessoal entre ambos deve ser resolvido pelo síndico. Então, infelizmente, isso é uma realidade em todos os condomínios. Não importa se é condomínio pequeno, se é condomínio grande, se é condomínio médio, você vivencia no dia a dia aquelas situações em que o morador quer transferir para você a solução de um problema que ele tem para o seu vizinho. E você sabe antes, esse final de semana, esse final de semana, eu passava, não vou lembrar direito? Sábado, eu acordei e tinha um e-mail. Eu não aguento, né? Eu olho, não respondo, mas eu olho. Tinha uma moça reclamando que eram oito horas da manhã e estavam usando a quadra e ela acordou por conta disso. E aí vocês vão me dizendo de quem que é o problema. Que na noite anterior, o cachorro do vizinho de baixo tinha latido porque ficou sozinho e aí os vizinhos chegaram e fizeram uma barulheira e ela não conseguia dormir. E aí ela reclamou do latido durante o dia do cachorro em uma outra oportunidade. Todos problemas... O que a gente tenta hoje... O Walter está batendo no microfone aqui. Caralho, não tem a lei de proteção dos microfones. Então, com toda a educação do mundo, expliquei a ela que, infelizmente, eu não posso dizer para a pessoa não usar a Quadra Quest de manhã no sábado porque tem outro morador querendo dormir. Inclusive, já existe uma discussão sobre horário de silêncio e cidade, né? Você está numa cidade que é 24 horas. Pelo menos aqui em São Paulo a gente lida com isso o tempo inteiro. O aeroporto do lado desse condomínio, se eu não me engano, o último voo passa às 11 ou meia-noite. É, 11 horas da noite. E começa às 7 da manhã, entendeu? Então, como é que eu vou falar para o cara? Olha, você não pode jogar tênis se você tiver mudança no igualmento interno. Mas, Neida, eu vou usar o seu exemplo porque eu acho ele bastante emblemático, né? Imagina a seguinte situação. Você falou 8 horas da manhã. É quadra de tênis. Eu quero imaginar que as pessoas estão usando para jogar tênis. O que a pessoa, o morador, deseja fazer? Proibir de usar? Porque está sendo feito. Seria diferente se de repente alguém estivesse com uma caixa de som na quadra de tênis, dançando, fazendo uma festa. Ela não está usando dentro do horário do regulamento interno. Para aquela atividade fim. Não tem o que fazer. Então, essas situações que a gente sabe, que a gente convive no dia a dia, é que fazem com que o nosso trabalho seja ainda mais hercúleo, vai? Mas, Carlão, uma vez, no condomínio que a gente mora, a gente não era síndico. Acho que a Priscila era conselheira na época. Eu ouvi um cara falar uma coisa que eu achei muito pertinente. O que esse cara falou? Acho que esse cara era conselheiro. Eu não me lembro mesmo que faz um feito. Não, foi uma reunião. Uma auxiliação. Aí ele falou assim, você vai tirar toda a utilidade da academia. Ele falou, para que serve a academia no condomínio? Para você treinar antes de ir trabalhar. Tem uma praticidade para você ir treinar antes de trabalhar. Ou na volta do trabalho. Então, esses dois pontos são os mais utilizados. E são a razão de existir da academia. Se você bloqueia a parte da manhã, porque você acha que não tem que usar. Se você bloqueia a parte da tarde ou da noite, porque você acha que não tem que usar, é melhor fechar a academia. E eu achei super, muito racional o comentário dele. Eu achei muito legal. E é na linha do que você está falando. E eu acho que, inclusive, eu não sei se você se lembra, mas a academia, o nosso prédio, ela pode ser utilizada a partir das seis da manhã até a meia-noite. Só que existiam pessoas que queriam começar a usar também às quatro e meia, às cinco horas da manhã. Então, assim, tudo a gente tem que tentar fazer um equilíbrio e um ponto sem isso. Como é que funciona lá, Walter? Eu estava ouvindo vocês falarem aqui. O problema de academia é a mesma coisa. Eu tenho dois condomínios com uma academia às 24 horas. Então, vê daí como é que é. Então, as pessoas treinam quatro, cinco horas. É que a gente conseguiu colocar tapete de borracha, né? Conseguiu equipar a academia de uma maneira que não atrapalha. E quando vai uma, duas pessoas só, eles acabam não fazendo tanto barulho. Então, a coisa... Tranquilo. Mas, quando o Carlos estava falando, eu estava aqui memorizando. Eu renunciei a um condomínio porque eu não suportava mais conviver com uma pessoa por conta disso. A pessoa morava em Itanhaém. E Itanhaém, numa casa, no meio do mato. Onde ela só escuta os passarinhos. Aí, por algum problema, ela tinha um apartamento em Santos. Ela acabou, eu vou mudar para Santos. Foi mudar para Santos. Está lá no apartamento. No apartamento do lado, morava uma moça sozinha. Uma inquilina, sozinha naquele apartamento. O que faz uma moça sozinha no fim de semana? Recebe amigos em casa. Aí, o cara queria que eu notificasse ela porque eles falavam alto. Porque eles estavam... Eu falei, olha, só com a sua reclamação, eu não posso fazer nada. É um problema pessoal aí, de vocês. Ele perturbou uma moça lá para fazer uma outra, a vizinha para fazer. Então, a vizinha falou para mim, eu estou só colocando. O peito está me enchendo o saco. Ele está me perturbando. Como ele não conseguiu êxito nisso, ele começou a inventar coisas. Que o prédio estava sem manutenção. Começa a delever. Começa a te perceber. Para ir para você, porque você não fez o que ele queria. O que ele queria. Ah, no meu carro, a garagem lá era aberta. Então, chove, é lógico, a água entra dentro da garagem. Ela é coberta, mas é aberta. Aí, ele queria, olha, está impulsando água aqui no meu... Pô, mas o condomínio tem 10 anos. Até hoje, você não reclamou que estava impulsando água? Eu estou no meu primeiro mandato, você está reclamando. Chamamos uma empresa, o rapaz foi lá, cortou o piso, a canaleta para não... Isso está mal feito. Então, tudo ele arrumava... Ele entrou no embate pessoal. É entrou no embate pessoal. Não, é multiplicado. E as pessoas, elas realmente não conseguem entender. Quando a questão do barulho, principalmente, né? Quando você diz como síndico que você... O máximo que você pode fazer é convidar os dois e assistir eles conversarem. Tentar conciliar. Não, eu fiz isso. Existe um problema crônico em um condomínio nosso, que já vinha antes da gente, que a moça tocava piano e o moço de baixo não aguentava a moça tocar piano. A moça colocou um palco, fez isolamento acústico, fez não sei o que, tocava piano eletrônico com fone. Mas aí, as reclamações passaram a ser que o cachorro dela andava depois das 10 horas da noite. E aí, a moça... Assim, foi uma conversa muito difícil, acho que, para os dois, né? Porque ele falava do... Ah, eu escutei um barulho à noite, na noite, sei lá, 5 ou 6 noites atrás. E ela falou... Cara, você me deixa com medo de andar na minha própria casa. Porque eu tenho medo de fazer barulho e você interfonar aqui. Eu não consigo andar. Se eu tenho que andar da sala para o meu quarto para ir dormir, eu pego os meus dois cachorros no colo e vou na ponta do pé. Você acha que isso está certo também? E, então, assim... O exemplo que ela usou é fantástico. É fantástico. Está preso dentro da tua cara. E, veja... Ela falou, se eu sinto vontade de ir no banheiro, eu tenho medo. Eu seguro para ver se eu consigo. E só depois das 7 da manhã. Mas, isso eu falo, é isso que você acabou de... Esse exemplo que você deu, Priscila. Eu gostaria de fazer aqui uma mensagem especial para quem está nos assistindo. Não para os nossos colegas síndicos, mas em especial para quem mora em condomínio. Se você é ultra sensível a qualquer barulho, se você tem uma ultra sensibilidade a ruídos, não vá morar em condomínio. Não é o lugar ideal para você morar. Ainda é mais os novos. Porque você vai estar convivendo com um monte de gente do seu lado, em cima de você, abaixo de você, na área comum. Não é legal. Vai morar em uma casa, de preferência em uma rua fechada, com moradores mais sêniors, que não tenham crianças pequenas. Porque não dá para você viver em sociedade, num condomínio, e reclamar de cada detalhezinho. Qualquer barulho. O barulho é uma coisa que atinge muitas pessoas e o síndico só é responsável se atingir a coletividade. Então você tem que ter pelo menos duas reclamações, de duas a três. Ponto. Agora, as pessoas precisam ter bom senso também. A gente tem um prédio em que estão a gente fazendo reivindicação da fachada. E o moço está lá descendo na cadeirinha. Aí vem a mulher e reclama que o cachorro está latindo. É óbvio que o cachorro vai latir. Tem uma pessoa na janela, na varanda. Entendeu? É uma coisa que... Ele nunca viu aqui. Do tipo... Ele é filho do Homem-Aranha. É, não. Está invadindo o apartamento dele. Está invadindo. Então, assim, as pessoas precisam ter bom senso nas reclamações também. Mas eu acho que o grande ponto é... Mais ou menos o que a gente começou falando, né? O síndico tem limites também para agir nessa situação, né? Nós não somos os super-homens, né? Qual é aquela sua frase, Carlos? O síndico pode muito mais... Eu vou muito mais de tudo. Eu copiei isso. É, é. Então, assim, nessa questão de problemas... Entre duas unidades apenas, o nosso poder de atuação é mediação. É juntar os dois. É juntar os dois. Assim, é lógico que a gente pode entender o lado de quem está sendo afetado. Que a gente pode dar suporte. Que a gente pode dar as ferramentas. Mas, no final das contas, é um problema de convivência. É um problema de vizinhança. Não é um problema do síndico. Então, cara, tem um problema de chamar a polícia. Ah, a polícia não vem. Vem. Cara, vem. Rogério, eu tive agora há pouco tempo uma intermediação e dois jovens, né? Se tu falasse assim, é um velho ou um jovem? O velho tem intolerância? Convítios de gerações. Não é. São dois jovens. O rapaz de baixo é jovem, personal, mora com a esposa sozinha, que é advogado, não tem filhos. E o rapaz de cima é um cara jovem com dois filhos em casa. E o rapaz de baixo reclamava que os filhos fazem bagunça. No apartamento pequeno, o cara falou, meu, não tenho como trancar meus filhos à noite em casa. No banheiro, né? Que aí entra naquilo que tu falou, pô, não posso andar de andar na minha casa. Ele falou, ele falou assim, meu, eu me sinto mal. E mais ou menos nesse sentido, ele usou só outras palavras, ele falou assim, eu me sinto mal de ficar com meus filhos. Não faz isso, não faz aquilo, não desce do sofá, não pula, né? Crianças de seis e oito anos, difícil. E aí ficou, ficou, ficou. O que o rapaz de baixo fazia pra incomodar o de cima? Cinco horas da manhã, quatro e meia, ele subia e tocava o interfone. Ele tocava a campanha, ele começou a tocar o interfone. Aí o rapaz começou a desligar o interfone, ele começou a subir e tocar a campanha, quatro e meia, cinco horas. Você se prestar o ponto de sair da tua casa. Cinco horas da manhã pra tocar a campanha do outro. Pra incomodar a vida do outro, né? Aí o rapaz de cima mudou. É, então isso é muito complicado. É, mas esse exemplo que você acabou de dar, Malte. Quando a pessoa é intolerante a esse ponto, né? E pega uma pessoa mais pacífica, ok, alguém vai acabar se mudando, vai cedendo. O problema é quando esse tipo de intolerante encara uma pessoa truculenta. Porque é nessas situações que dá briga, que dá agressão física, que dá, né? Inclusive tentativas de facas. Eu já, eu já, nos condomínios que eu administro até hoje, graças a Deus, não. Mas no condomínio que eu moro, nós tivemos um caso emblemático que o morador foi bater na porta do, 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 do de cima com a faca na mão. E o condomínio teve que agir porque viu ele dentro, porque ele subiu um andar, né? E viu o cara com a faca na mão. E houve confronto. Só que, só não houve passadinhas de faca porque o de cima não abriu a porta. Mas foi chamada a polícia, foi feito um boletim de ocorrência. Então, de novo, né? As pessoas têm que entender que se você tem um problema com o seu vizinho, tente conversar. A nós cabe tentar ajudar, conciliando. Às vezes a gente é bem sucedido, na maioria das vezes, né? Mas tem que levar também em consideração que se você está indo para uma conciliação, você não pode ir com o esquerdo de que tem que ser do jeito da sua vontade. Os dois lá vão ter que ser. É uma coisa interessante que muitas vezes, e eu vou falar de um caso que aconteceu comigo, eu não sei se você vai lembrar disso. Tem muito tempo. Eu sempre trabalhei em casa, né? A gente se casou, depois de um ano eu comecei a trabalhar em casa, eu trabalho em casa. Então, para mim, o home office é normal. Só que eu escutava um barulho que era como se você tivesse pego cinco pratos e jogado no chão, assim. E tinha vezes que isso era recorrente. Eu falei, gente, eu não estou entendendo. E eu falava com o celular, o celular falava, mas não tem ninguém lá dentro. E eu falava, mas como tem ninguém? Alguma coisa está acontecendo ali. Não é do de cima, é alguma coisa ali. E no final das contas, a gente descobriu que era uma bolinha do cachorro, que era muito pesada e fazia um eco enorme. Entendeu? Então, assim, é conversando que a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. Então, a gente foi só trocar a bolinha do cachorro. Eu tive um caso, que nós vamos falar no próximo programa, então não perca o próximo programa, porque eu tive uma reunião de problema de barulho com condômenos e tal, e eu citei o nosso caso. Nós mudamos para o prédio que a gente mora, e nós moramos lá faz 12 anos. E a gente tinha um vizinho de porta, que praticamente mudou com a gente. Eles mudaram junto com a gente. E eles se mudaram agora, e alugaram o apartamento. E os vizinhos novos, eles têm os hábitos totalmente diferentes dos nossos. Os vizinhos que moravam, a gente estava acostumado com os hábitos deles, e nós temos uma cachorra. E os caras chegam, parece que moram umas 800 pessoas no apartamento. Os caras entram e saem o dia inteiro. A cachorra late. E o dia inteiro é até uma hora da manhã. Uma hora da manhã, a gente está dormindo, chega o cara, alguém na luna, e a cachorra começa a late alucinadamente. O que eu posso fazer? Nada. O que eu posso fazer é não ter cachorro. Mas ela já está lá. Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar para o cara, olha... Se ela sair, ela precisa sair junto. É uma boa forma de eu me livrar. Não pergunta não, porque a pessoa dá a ideia de que ia amortar essa cachorra. Tinha as cordas vocais, já escutei isso. Prende na cozinha, prende na área de cerveja. E eu não tenho como reclamar, porque eu vou falar para o cara, você não pode chegar em casa uma hora da manhã? O cara chega a hora que ele quer, isso é a hora que ele quer. quantas ele quiser, entendeu? Mas aí também é uma questão de... Porque os nossos outros vizinhos também saiam cedo, ela latiu na primeira ou na segunda vez, e depois... O cheiro, o cheiro. Não, a nossa vizinha fazia de uma forma com que fosse muito rápido, e a gente nem percebeu esse, entendeu? Então, era uma coisa dela. Ela também se incomodava com a cachorra latindo. Então, ela sabia o que causava, então ela... Eu vou dar um exemplo. No meu apartamento, moro há mais de ou menos, nove anos e meio exatamente. A minha vizinha de cima está lá desde sempre também. A gente praticamente se mudou de ou menos, né? E ela não... Era ela, o esposo e o filho já adulto. Nunca tiveram nenhum bichinho de cima sal. Uns três anos para cá, comprando uma cachorrinha, tal. A cachorrinha é um doce, assim, ela é extremamente brincalhona, encontra você assim no elevado na área de... Na área com o grupo, ela vem, pula, brinca, tal. A gente sabe que o apartamento dela é piso todo de madeira. Eu sei exatamente, se eu estiver dentro do meu apartamento, que eu sei exatamente onde a cachorra está. Você escuta o sol. Porque eu ouço as unhas da cachorra andando pelo apartamento. Tem vezes que eu estou deitado na minha cama assistindo televisão, e eu sei que a cachorrinha está lá dentro do quarto com eles, porque ela fica andando lá em porto. Gente, pelo amor de Deus, vou impedir, vou falar o que é, olha, amarra o cachorro porque eu estou ouvindo o cachorro andando com as unhas no piso. Eu acho que pior que cachorro é quem reclama de criança chorando. Você acha que alguma mãe quer que a criança chore? Não, assim... A primeira pessoa que gostaria que a criança não chorasse é a mãe. O pai é a mãe. Você entendeu? Então, assim, a minha vizinha de cima, inclusive, ela falou... Ai, quando a... Esqueci o nome dela. A mais nova começa a chorar, eu não sei para onde eu vou. Se eu fico no quarto, eu atrapalho você. Se eu vou para a cozinha, eu atrapalho o Thaís. Se eu vou para não sei onde, eu atrapalho o... O Mateus, né? É. Eu atrapalho o Mateus. Não, não é o Mateus. É o Lourenço. Eu não sei o que eu faço, para onde eu vou com a cachorra. Eu falei... Porra, Roberta, pelo amor de Deus, não se preocupa, a criança chora. Você já está se atrapalhando. É, voando. Quem está nos assistindo, que não é síndico, né? Que não trabalha nessa área, pode pensar... Pô, mas que exemplos que eles estão usando? Acredite se quiser. Esses exemplos são muito mais comuns no nosso dia a dia do que você possa imaginar. Eu tinha uma mulher que reclamava de uma trepidação no apartamento de Ciba. Eu falei... Que trepidação? Era a impressora do cara, que a mulher escutava o baú ali embaixo. Pô, o que você vai falar com o cara? Eu sei lá, eu já... Eu já recebi... Num prédio que tem... Está indo para três anos agora. Primeiro, o rapaz me ligou e falou... Eu não consigo falar no WhatsApp, vou te ligar, porque assim, a minha vizinha fica namorando e os barulhos são altos demais. Como que eu trago a minha mãe, a minha tia aqui na minha casa escutando esses barulhos? Olha só o nível. A sorte que eu sempre falo é o seguinte, quando a pessoa é inquilina, eu sei assim, em algum momento essa pessoa vai sair e isso vai me dar tranquilidade, porque se os dois são proprietários, a gente está perdido. Agora eu estou vivendo um outro... Ah, nesse mesmo prédio, teve um problema que o pessoal falou assim, alguém está fazendo OnlyFans no condomínio. Pô, tu acha que eu vou bater na casa de alguém? Não tem a ver. Tipo, o prédio vizinho, a pessoa fica com a janela aberta, o prédio vizinho... O prédio vizinho é que vai bater na porta dela. Você sabe que nós tivemos uma reclamação de ruídos noturnos, mas que incomodava não só a humanidade, mas eram várias, e o prédio vizinho, inclusive, entendeu? E aí nós tivemos que recortar. Não, mas é que nem tu falou, tem muita gente reclamando, nesse caso era só ele. Não, eu terminava com o caso tocando violão na janela, tipo, às duas horas da manhã. Oi? Você me permite, já que você tocou nesse assunto, eu já tive um caso, bem emblemático, e eu usei um ensinamento que eu aprendi com o Chico Xavier, lendo... Na verdade, quem me contou a história para mim, são os caras que ficam até vermelhos. Não, porque, olha a situação, e era um prédio também que a gente estava trabalhando em implantação, oito apartamentos por andar, esses apartamentos de 55, 60 metros quadrados, que é o primeiro casal, a primeira vez que está morando em condomínio e tal. E aí, o cara, o marido, ele e a esposa, mas duas crianças pequenas, né? Imagina, oito apartamentos por andar, né? A gente sabe que as paredes não são, ou, digamos, não tem um isolador. Não é o primor, né? E aí, ele veio lá e clamou, falou assim, Carlos, olha, desculpa, está trazendo isso e tal, mas eu tenho duas crianças pequenas, está ficando uma situação tão desagradável, queria ver o que você pode me ajudar. Ele não veio, não foi uma coisa de, ah, você tem que resolver isso. Ele, assim, a vizinha, a menina, que tinha namorado, e ela era, digamos assim, um pouco mais barulhenta do que o costume na hora de namorar, né? O namorado não morava com ela, mas estavam sempre juntos, tal, tal, tal. E aí, a minha esposa, ela é candecista, e ela tinha me contado uma passagem do Chico Xavier, da vida de Chico Xavier, e eu falei assim, eu vou ver se isso aqui dá certo, sem brincadeira. Eu peguei, falei com o zelador, eu falei assim, você vai me fazer um fórmula? A próxima vez que você vê o namorado, sem mamãe, você fica até meio sem jeito. A próxima vez que você vê o namorado chegando, tá? Você, quando não quer nada, você vai chegar nele e perguntar, então, desculpa te incomodar, tal, 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 a gente está recebendo algumas reclamações, assim, de, né, o rito, e tudo mais, mas, você tem ouvido alguma coisa assim no seu andar? Né? A gente sabia que era ele, né? Junto com a namorada, a gente sabia, mas aí, a, 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 psicológico, o psicológico foi, olha, você ouviu alguma coisa desse respeito? No garoto. Resolveu o problema, acredita nisso? O cara chegou e casou mulher? De repente! Quando ela é casada, é, não, de repente, é uma forma, né, eu falo assim, se algum dia eu vivenciar uma nova situação igual a essa, mas eu não, eu já tenho mais ou menos durante o caminho das pernas. É, porque às vezes, muitas das vezes, a pessoa não pensava que, ô, amigão, segura a mão, abaixa o volume aí, porque... É incomodando. Não, e eu falo assim, às vezes a pessoa tem até vergonha de que alguém saiba que é. Que é, exato. Eu tô vivendo um problema agora com fumo, e aí quem ficou das vias de fato, só não saiu das vias de fato, porque era homem e mulher, mas eles ficaram de frente, assim, frente a frente, eu falei assim, meu, eles vão se pegar aqui na sala da administração, porque assim, o rapaz alugou o apartamento pra sogra, e a sogra fuma muito. E aí tem dois apartamentos em cima que o marido de uma é alérgico, os filhos da outra, um dos filhos é alérgico, tem problema, e a moça fuma, a senhora lá fuma na sacada, mas diz que fuma muito, é um atrás do outro. E a fumaça sobe pro apartamento dos outros. Aí ficou aquele negócio. E eu consultei até o jurídico, o que a gente faz, pode ou não pode, posso me meter nessa situação, vamos conversar a todo mundo. Levei as duas moças, que reclamam, e o rapaz. E ficou aquela coisa, e um fala mais alto que o outro, e fica, conclusão, não resolveram nada, elas continuam reclamando, continuam indo no médico, pegando, aí eu falei assim, tô jogando isso na assembleia, com advogado, com tudo pra, o rapaz até deu o marco, e eu falo, quando é inquilino é mais fácil, as duas são proprietárias, e o rapaz é inquilino. Como ele alugou faz pouco tempo, ele até deu a sugestão, falou assim, se vocês convencerem, o dono do apartamento, também quebrar a multa, eu saio, eu tiro ela aqui, em outro lugar, só que o dono do apartamento, ninguém quer saber. Você sabe o que eu fiz uma vez, Carlos, Carlos Walter, eu propus para o conselheiro, levar para a assembleia, está com problema, leva para a assembleia, se o condomínio paga a multa, da rescisão do inquilíbrio, e resolve o problema, entendeu? É, na verdade, a gente vai tratar isso, na próxima assembleia, ficou consensado isso, eu vou pedir a opinião da mesa, mas foi boa ideia, da advogada da mesa, mas, assim, na minha visão, na minha interpretação, se nenhum lado quiser arredar pé, não tem o que fazer, não, não tem o que fazer, eu estou dentro da minha casa, eu quero fumar, eu vou fumar, quem é que vai me proibir? É a mesma questão de barulho, entendeu? Você pode fumar, mas você não pode incomodar o outro, mas você tem uma legislação, lei do silêncio, você tem algum limite, não, 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 a lei do silêncio não tem a ver com barulho em condomínio, é perturbação, se tato de novo, independente, você não pode fazer barulho excessivo, independente do horário da lei do silêncio, Perfeito, isso está na legislação, agora, você impedir alguém de fumar dentro da sua casa, uma coisa é impedir alguém de fumar na área comum, que aí tem uma lei, que aí existe uma lei para isso, agora, eu... Escuta, Ariano, só calma, escuta, escuta a tia, sai lá, velha tia, já que tu consultou a advogada, já que você perguntou, já respondeu, vamos lá, tanto barulho, quanto fumo, quanto cheiro, vamos supor que eu estou com a boa coisa podre dentro da minha casa, e eu estou incomodando os vizinhos, certo? Então, isso precisa ser tratado como um problema coletivo, o fumo é a mesma coisa, ele é tratado como barulho, ele é um problema coletivo, quando você coloca ali na convenção, que você tem direito à sua propriedade, que é o que está na legislação, desde que não incomode os seus vizinhos, o fumo também tem a ver com isso, eles tratam analogamente como se fosse barulho, entendeu? Existem já decisões nesse sentido, e eu vejo uma tendência dos tribunais a se consolidar, nesse sentido, tudo bem, você não pode proibir a pessoa de fumar dentro da casa dela, mas o caso é que a mulher vai fumar na varanda, por que ela não fuma dentro da casa dela? Porque ela não quer o cheiro dentro da casa dela, na varanda, na janela do quarto, você está colocando, faz sentido, você entendeu? Pessoal, acabou o tempo. Não, eu quero discutir. Mais bastante, vai, a gente já percebeu que ela quer discutir, ela quer brigar. Bom, pessoal, a gente trouxe esse assunto, é um assunto bastante recuente na nossa vida, eu acho que a lição que fica aqui é, tenha o síndico como um aliado seu, para resolver as demandas, e não como um inimigo, não é porque ele não faz alguma coisa que você pede, ou que ele não se envolva, que ele não quer te ajudar, às vezes ele não pode te ajudar, e estar além das nossas possibilidades, mas certamente a gente tem a maior intenção, a melhor intenção que isso se resolva, porque a gente não quer problema, a gente quer que todo mundo esteja feliz e contente, para não ficar incomodando o nosso trabalho também, e com a questão recorrente, o ideal para a gente é que isso se resolva e siga em frente. O diretor pediu para avisar sobre a câmera 4K, diretor, de novo, como que é a nossa imagem agora? 4K. Ver todos os defeitos, né? Vou falar uma coisa, eu assisto os programas, tu já falou isso nos 10 programas, ou mais. Ele falou para falar, e botou mais para pagar, a gente tira toda vez. Tem que falar, tem que... É que ele trocou, ele falava no começo, agora ele fala no final. Tem que valer o investimento do chefe, né? A gente se vê na semana que vem, um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte!